Vestido colado, cabelo de lado, perfume importado, dito sensual E suas curvas são de inveja No baile ela passa, toda elegante Olha pra mim, desvia o olhar Sabe como provocar Me leva pra casa, ela disse Já tô empolgada, ela disse Então deita na cama, vai preparando E deixa o coração no modo avião Cê tá ficando louca, beija minha boca E vai com calma, mansa Tem a noite toda, então vai devagar Cê tá ficando louca, beija minha boca E vai com calma, mansa tem a noite toda Quero aproveitar cada segundo de você Sem roupa É o João Castilho E o barulho que a gente faz Faz a vizinhança não dormir em paz E eu só paro quando você terminar Que se for do que o mundo vai pensar Cê tá ficando louca, beija minha boca E vai com calma, mansa tem a noite toda Cê tá ficando louca, beija minha boca E vai com calma, mansa tem a noite toda Quero aproveitar cada segundo de você Sem roupa Ah, 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 ah Tchau, tchau.